O que você vai fazer? O último assalto ao banco tem duas caras dentro do banco e a gente pode prender ele, então, finalmente. Esse banco é maior que o primeiro, como eu tinha dito, tem mais inimigos e é consequentemente mais difícil. Embora o mais difícil de todos os três assaltos seja o único. O arme já toma o corte. Bem, o corte é o corte. Os atajos vão ser cobertos pelo som do alarme. Não precisa ser suptil. Os atajos vão ser cobertos. Os atajos vão ser cobertos. Os atajos vão ser cobertos. O que é isso? Ele está lá! Ele está debaixo de nós! Ele está usando as caixas! Vamos parar com todos nós! Eles me viram, mas sem problemas. Um já foi. Ok, homens! Toda vez que o pato recebe um deles, você vai jogar! E a sua família recebe seu pagamento de desigualdade enquanto você morre no coelho! Fale! 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 Ele está aqui! Fale! 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 O outro cara está aqui! Uma outra pessoa está abaixo! Não deixe ele nos parar! Aumenta-nos! 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 Não acusou! Aumenta-nos! Ele chegou para essa pulgação! Nós vamos te dizer porque, senhor. Aumenta-nos! Isso é verdade! Vamos ver se eu congelo alguém aqui. Puxa para cada filho. Puxa de novo? Ha, ha, ha! Puxa, eu vou lutar hoje! 10. Oh, eu acho que isso é um pouco orgulhoso. Vamos, vamos! Tem outro cara aqui! Ei, você não pode argumentar com a cor. Vamos lá, vamos! Tem outro cara aqui! Isso é perigoso, melhor não tentar. Mas esse foi. Ah! O destino estava no seu lado, rapaz. Ele foi. Vamos ver se eu congelo um aqui para o outro ficar fácil de você ter. Outro cara aqui! Não deixe ele nos parar! Você vem perto de mim, chatele, e eu vou te matar! Pronto, oito! Nove, mais um! Tão muito dinheiro! Hum... vamos ver! Ah... vamos ver! Vou deixar tentar alguém que subir a escada aqui, eu posso pegar. Ah... Ah... Eu posso tentar aqui também. Vamos ver se tem um... Verde a taquedão ou não. Você quer uma dica que você pode me proteger? Quero ver o que você pode me proteger. O segundo assalto foi desativado. O segundo assalto foi desativado e o objetivo é matar o Batman. O segundo assalto foi desativado e eu preciso estar tranquilo. Mas não é só isso? Tem um assalto que eu vou me proteger. O que aconteceu? Tudo bem! Ei, vi algo se mover lá. Tudo o que foi, já está suco. Não podemos o levantar, mas vamos encontrar um bom que levou o carro. Ahn... Quatro faltando. Três. Ahn... O problema é que eles não estão descendo. Eu tenho o Fear Takedown aqui esperando. Se eles virem um de cada vez, também fica fácil, mas... Nós não podemos ajudá-los. Ele está fora de calma. Tenha uma olhada. Agora. Ok, menino. Cada vez que o Fábio derra um de vocês, nós vamos pôr as caixas. Hãs? A sua família ganha o seu risco enquanto você está em caixas. Tens! Eles ficam culpados em seu lugar. Eu acho que algo está indo lá embaixo. Nada lá. Há algo... Uau! Fico! O que? Mano. Eu sei que você vai deixar ele voar. Lembra quando eu tinha o princípio? Lembra quando eu disse que o Gordon deveria arrestar você? Dizemos que deveríamos trabalhar com vigilantes. Você me prometeu que iríamos destruir o crime em Gotham em um ano. Eu nunca pensava em um plano? Não sei se você vai, mas não conseguia me fazer isso. O que eu senti do banco algumas vezes. Mas trouxê-los em casa. Se você imaginar que os dois escordos deixe-os em casa. Não sei se você! Mas fique longe do meu caminho. Eu vou te dar na sua conta. O banco de Drescher está seguro. Pela nota de cartão, venha para a estrada. Vou te dar na sua conta. O Two-Face está tentando roubar a maior bancada de Gotham em Kingston. É hora que ele foi trazido à justiça, senhor. Quero ir para casa. Não, Commander, não podemos deixar em qualquer momento. Só não podemos levar nossos assaltos para isso. Eu acreditava que um psiquiatra destruiu o Batman. Não para ajudar um assassinato a matar o Bruce Wayne. Eles são completamente diferentes. E consequentemente prender esse vilão. Então daqui falou de um MDS. E até o próximo vídeo aqui no Canal Games Oficial. Fiquem bem. Tchau.